Vamos descobrir qual a melhor trufa, se é da Cacau Show ou da Brasil Cacau? Eu peguei o sabor tradicional ao leite e se você gosta desse conteúdo, não esquece de estar me seguindo e curtir. Como vocês podem ver, essa é da Cacau Show e essa é da Brasil Cacau. Qual a sua preferida? Vamos abrir. Primeiro eu vou abrir a tradicional da Cacau Show ao leite. Quando você abre, é isto aqui, é um bombom. Vê o brilho dele, ele tem um brilho. Você vê que é um trabalho de indústria, tem essa parte aqui. Mas vamos morder e ver. Na Cacau Show você sente um gosto licoroso, um gosto forte. Parece que tem álcool, não li o rótulo, mas eu acredito que não tem álcool. Mas tem álcool, um retrogosto forte. Ela não deixa a boca muito gordurosa e você sente um gosto de chocolate. Ela não chega a ser ruim, ela é um pouco doce. Ela não é tão doce quanto outros doces que tem na Cacau Show. É um doce pra ansiedade, é um docinho pra TPM, é um docinho aceitável. Mesmo com defeitos, aqui você pode ver, cristalização de açúcar e tudo mais. Um defeito bem bobinho. Mas assim, tá na ansiedade, presente pra namorada, pro crush, pro date. Mulher adora chocolate, mulher gosta de amar. E chocolate é um ato de amor. É um chocolate que se eu fosse mulher, eu gostaria de receber no primeiro encontro. O homem gosta de chá. A Cacau Show faz um trabalho muito bom de brand. Apesar de ter produtos que eu não gosto, eu acho muito legal o trabalho de brand dela. É uma trofinha aceitável. A temperagem dela é boa. Ficou esse tempo todo na minha mão, não derreteu. Esse tempo todo que ela ficou na minha mão, ela não derreteu. Vamos limpar o paladar. Nota pra trofinha da Cacau Show. Seis. Uma trofinha aceitável. Ela não tem aquele retrogosto de gordura e tudo mais. Fica um gosto meio licoroso na garganta. Um ponto negativo, que ambas contêm aromatizante. Só que no da Cacau Show tá escrito, contém aromatizante. Da Brasil Cacau diz que é aromatizante artificial. Aromatizante sintético. Vamos abrir. Da Cacau Show não está com o novo rótulo. Da Brasil Cacau está alto em açúcar. Então aí uma coisa pra fiscalização, ficar de olho. Essa aqui é a trufa da Brasil Cacau. Você pode ver a da Cacau Show, ela tem um trabalhinho mais bonito de modelo. E aparência, né? Quando você abre, você vê aquela trufinha mais trabalhada. Enquanto a Brasil Cacau é isso aqui, ó. Vamos morder. Nossa, muito ruim. Caraca. Chamar isso aqui de trufa é uma ofensa. Nossa, muito ruim. Nossa, que bagulho ruim. Isso aqui é desprezível. Eu dou isso aqui pra uma mulher no primeiro encontro, significa que eu odeio ela. É igual levar comer no Outback. Gente, isso aqui é muito ruim. Olha isso aqui. Da Cacau Show dá de 10 a 0. Pra isso aqui chegar perto da Cacau Show, tem que melhorar muito, muito. Nossa. Que recheio ruim. Que chocolate ruim. Parece que eu tô comendo um guarda-chuvinha. Nossa, que coisa desprezível. É, cara. Então o vencedor aqui, Cacau Show. Vem em algum ponto hoje. Olha só que coisa boa. Falam que eu só reclamo. Nossa, mano. É muito ruim. Que boa. Então é isso. Fala pra mim se você concorda comigo que a Brasil Cacau é muito ruim. Pior que eu comprei várias pra fazer análise. Eu ia comparar a de cereja, que eu gosto muito da trufinha de cereja da Cacau Show. Mas é isso. Acorda, discorda comigo. Deixa aqui nos comentários. Um beijo.